Daqui até o final do livro de Gênesis, José é a pessoa central da narrativa. Quando começamos a analisar mais detalhadamente a vida de José, vemos que ele é um tipo da pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, podemos traçar alguns paralelos entre José e Jesus. O primeiro paralelo se refere aos nascimentos. Ambos foram milagrosos. Raquel era estéreo e somente diante da intervenção divina, ela pôde dar à luz a José. O nascimento de Jesus foi milagroso porque Jesus nasceu de uma virgem. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, sem a participação de José, marido de Maria. O segundo paralelo refere-se ao amor paternal. Ambos eram muito amados por seus respectivos pais. A postura de José diante da esposa de Potifar foi espetacular. Podemos identificar pelo menos sete razões pelas quais José resistiu e venceu a tentação sexual. Número um, ele reconheceu a sua posição. Sabia que era um simples mordomo, escravo de seu patrão. Dois, ele reconheceu que o seu senhor tinha lhe confiado tudo, tanto é que nem sabia e nem se preocupava com as coisas que aconteciam em sua casa. Número três, ele reconheceu que possuía uma posição privilegiada no trabalho, pois seu próprio senhor não era maior do que ele em sua casa. Quatro, ele reconheceu que o seu senhor o considerava um servo de total confiança, pois tinha lhe dado completa autoridade sobre tudo. Número cinco, ele reconheceu que mesmo tendo autoridade e liberdade sobre tudo e todos, havia algo proibido, a esposa de Potifar. Seis, reconheceu que não poderia cometer tal maldade contra o seu senhor. E sete, reconheceu que não poderia pecar contra Deus. Essa foi a experiência vencedora de José, mas também pode ser a nossa experiência. Mas para que isso seja possível, precisamos fazer pelo menos cinco coisas, cinco atitudes. Número um, decidir agora mesmo, manter-nos firmes diante das tentações. Número dois, perseverar em oração, pois a oração nos mantém unidos a Deus. Três, manter-nos vigilantes para não cair em tentação. Quatro, termos um padrão correto, obediente aos princípios divinos. E cinco, confiarmos plenamente na justiça divina. Que pela graça de Deus, você e eu sejamos vencedores. Bençãos do Pai para você.